Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Flá Tavares. Aqui você vai encontrar conteúdos diários e atualizados do nosso Megão. Nesta manhã já começo com uma excelente notícia do Flamengo que vendeu um jogador da base de 18 anos, o atacante Ronald, para o Fortaleza. Excelente notícia, né? Então o Flamengo já tinha vendido o Lincoln, agora vende outro atacante. O Ronald para o Fortaleza. Não foi revelado até o momento os valores dessa transação, esse mercado da bola. Mas o Flamengo está conseguindo vender jogadores. E você sabe muito bem, Flamengo precisa de verbo. Então essa foi uma excelente notícia. E eu quero falar ainda do mercado da bola, sobre a situação do atacante Michael e também do zagueiro Léo Pereira. Então, nação, o clube do Emirados Árabes, que a gente não sabe que clube é esse lá do Emirados Árabes, vai vir tentar tirar o jogador, só que o Flamengo de nenhuma maneira quer deixar que o jogador saia por empréstimo. O propósito do Flamengo é que venha vender ele. Esse é o foco, tá? O Flamengo vai fazer uma contraproposta para tentar vender o jogador. Já na situação do Léo Pereira, o Besiktas da Turquia quer levar o jogador. O Flamengo também quer vender o jogador por um valor à altura do que foi investido. Nos dois, na realidade, porque o Jorge Jesus trouxe o Michael, só que ele vazou, cara. Então ele tinha um propósito para o Michael aqui, ele saberia o que ia fazer. A gente sabe que o cara era bom, ele conseguiria fazer isso com o Michael, como ele fez com o Willian Arão. De patinho fez, se tornou um galã, né? Falando na questão de futebol, o cara jogou pra caramba aqui. Tá jogando, agora sendo testado pelo Rogério Ziceni na zaga e tá indo bem. Então, Nação Obrunegra, eu queria saber de vocês. Vocês venderiam o Michael ou emprestariam? A mesma coisa para o zagueiro Léo Pereira, que não está vivendo uma fase boa. Até psicologicamente ele precisa de ajuda, tá? A gente torce para que o jogador se supere e seja um jogador que venha a ter muito sucesso. A mesma coisa do Michael, um jogador que se destacou em 2019, um jogador de uma temporada. Um jogador que mostrou excelentes habilidades, versatilidade, mas quando chegou no Flamengo, não teve espaço. Não teve, depois da saída de Jorge Jesus. O que ele sabe de vocês? Vende ou empresta? Eu acharia interessante emprestar o Michael, para ele ganhar a rodagem, se destacar num clube aí. Porque se destacando, Flamengo colocando nessa cláusula direito de compra, se ele se dar bem lá, ele vai ser comprado, tá? Ou o Flamengo traz, ele vem para o elenco porque ganhou experiência. Agora, Nação, o zagueiro Léo Pereira é meio difícil, né? Esse daí tem que vender, não conseguiu. Então, nós temos uma carência na zaga e por isso que nem entrou contra o Palmeiras. Depois, teve que improvisar o Ilharão porque o zagueiro Léo Pereira não está vivendo o momento bom nação rubro-negra, infelizmente. Agora, eu quero falar agora do seu Abelzinho aí, treinador do Palmeiras, que está se achando pra caramba. Parece que o cara não conhece a história do Flamengo. E disse que estudou o Flamengo, mas parece que estudou o Oeste. Eu vi um meme no Instagram, muito engraçado, porque o Oeste tem a camisa igual do Flamengo, o Oeste que é lá de São Paulo. Aí eles, pô, o Abel não pesquisou sobre o Flamengo, ele pesquisou sobre o Oeste, uma brincadeira, né? Parece que é, porque, pô, tá de sacanagem. O cara vinha aqui dizer que o Flamengo tinha que dar a vida pra ganhar aquele jogo. Jogo fácil demais, o Palmeiras não chutou um chute a gol, o Flamengo chutou seis vezes. Estão de brincadeira. Aí o cara vem dizer isso, cara, que a gente não está disputando nada. Cara, com essa história do Flamengo, não, o Palmeiras chegar no nosso patamar vai ser difícil, cara. Cuidado com a sua soberba, porque vocês não ganharam nada ainda, velho. Você está na final da Copa do Brasil, não ganhou nada, está no final da Libertadores, não ganhou nada. Olha, já perderam a chance no Brasileirão, perdeu pro Flamengo, vocês são fregueses. Sempre serão, ainda tomou gol do Pepe, né? Tomou gol do Pepe, o segundo gol do Flamengo, da base. Vocês sempre sofrem com a base. Ano passado tentou usufruir de um problema no Flamengo pra tentar vencer no Flamengo de goleado, mas foi o contrário, quase perderam, empatamos dentro da casa de vocês. Então, antes de você ficar no salto alto do soberba, desce do seu salto alto aí, meu filho. Venha conversar a história do Flamengo, cuidado com o que você fala, porque se o Palmeiras perder essas finais, eu vou vir aqui gastar você, eu vou zoar. E a Nação Brunegra não perdoa, não. Antes de falar alguma coisa, ganha primeiro, valeu? Ganha primeiro. Nação, vou terminar esse vídeo deixando uma imagem bem bacana pra vocês. Dentro do vestiário do Flamengo, os jogadores e lá a comissão técnica do Flamengo também abraçando e apoiando o Pepe pela atuação e pelo golaço que ele fez de primeira em cima do Palmeiras. E também é uma resenha no treino de ontem, com os jogadores do Flamengo e o presidente do Brasil, Jair Messias de Bolsonaro, resenhando. É isso daí, Nação Brunegra. Estamos encerrando o vídeo. Confira aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.